MÚSICA Boa tarde. Nós estávamos brincando aqui, eu mesmo me apresento. Eu sou Maria Inês Schmidt, de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O assunto que eu vou abordar é o problema das doenças crônicas não transmissíveis e os desafios que nós temos para o século XXI, para o enfrentamento desse grupo de doenças. É o vermelho? Ah, demora um pouquinho, porque é o branco, né? Eu vou iniciar, então, mostrando o panorama dessas doenças e como ele cresceu do século XX para o século XXI. E vou, então, apresentar os compromissos assumidos pelas nações globalmente para o enfrentamento dessas doenças. Depois eu vou ressaltar duas epidemias em particular, a epidemia da obesidade e a epidemia do diabetes e o significado dessas duas epidemias para o enfrentamento do conjunto das doenças crônicas não transmissíveis. E, no final, levando em conta a complexidade dos tempos contemporâneos, já abordado um pouco pelo Maurício, eu vou tentar mostrar quais são os desafios específicos que nós temos pela frente agora, no século XXI, no enfrentamento dessas doenças. Todos sabemos que as relações sociais e ecológicas entre seres humanos e os patógenos e outros insultos que podem causar doença têm se desenvolvido e se modificado ao longo do tempo. desde o período paleolítico até o período neolítico, onde tivemos, com o início da... ele tem um lag mesmo... com o início da agricultura... Ele está duro, não é? Ah, esse aqui também. Obrigada. Com o desenvolvimento da agricultura, que propiciou o seu próprio desenvolvimento da humanidade, mas trouxe consigo a emergência de um novo padrão de doenças infecciosas. Um padrão que, inclusive, perdura em muitos contextos até hoje e continua sendo um desafio, inclusive, como já foi abordado na apresentação anterior. Ao período moderno... Ah, eu estou com dificuldade de... E no mundo moderno, mais especificamente, nos últimos 100 a 150 anos, com alguns resultados já da Revolução Científica, algumas mudanças importantes que eu vou ressaltar rapidamente agora, que são algumas medidas de saúde pública, alguns avanços na medicina, a melhora na nutrição das populações, a urbanização e a industrialização, para ser bastante sumário, levaram a um declínio das doenças infecciosas, como causa de mortalidade, aumento da longevidade, que já foi mencionado aqui, e, com isso, um aumento das assim chamadas doenças degenerativas, aqui, entre aspas, e que eu vou agrupar com as doenças crônicas não transmissíveis nessa apresentação. E o declínio das deficiências nutricionais, sendo substituído pelo aumento do sobrepeso e da obesidade, uma das epidemias que nos preocupa muito, sobre como fazer o seu enfrentamento. O século XX, então, mostrou que essas doenças crônicas não transmissíveis realmente se transformaram no maior problema de saúde pública, como eu vou sumarizar nos próximos slides. Em 2005, quando começou o Advocacy para as doenças crônicas não transmissíveis, neste ano, das 58 milhões de mortes que ocorreram, praticamente 60% a 70% foi causado por uma dessas doenças crônicas não transmissíveis, aqui mostradas à direita, em laranja. Doenças cardiovasculares, câncer, doença respiratória crônica, diabetes, e aí um conjunto maior de doenças crônicas agrupadas, dando um total de 9%. Aquele outro conjunto, que, na verdade, era o principal causador de mortalidade, que está agrupado acima em 30%, que eram as doenças infecciosas, as doenças materno-infantis e as deficiências nutricionais. Essas doenças têm um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas, causam mortalidade prematura, e prematura, eu já vou especificar que, para essa apresentação, significa antes dos 70 anos. Eu até gostaria que fosse mais alta. E alguns efeitos adversos econômicos, do ponto de vista econômico, que afetam as famílias, as comunidades e a sociedade em geral. Essa foi uma grande preocupação levada para as Nações Unidas, como nós vamos ver logo depois, que, na verdade, elas, inclusive hoje, se consideram que elas podem ameaçar o desenvolvimento das Nações pelo seu custo direto excessivo. No entanto, eu já começo, desde o início da apresentação, a ressaltar que as doenças crônicas não transmissíveis já começam a cair em vários países do mundo. Se vocês olharem, por exemplo, o gráfico aqui, à esquerda, onde eu mostro apenas a doença coronariana, esse gráfico mostra padrões de mortalidade que são ajustados por idade, de modo que a gente possa comparar países e também levar em conta esse efeito do envelhecimento populacional, descartá-lo, digamos assim. E vocês observam que havia um aumento na doença coronariana da década de 50 até a década de 70, nesses quatro países aqui mostrados, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá, mas que, claramente, da década de 70 em diante, há uma queda importante. É em cima dessa queda que houve o grande estímulo para fazer o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis globalmente. e eu mostro aqui apenas o gráfico da doença coronariana por falta de tempo, mas o mesmo acontece também com as doenças cerebrovasculares. E na parte dos gráficos que eu vou mostrar de agora em diante, eu vou agrupar em doenças cardiovasculares. Mas isso não acontece apenas, felizmente, em alguns países de alta renda. Já se começa a observar em alguns países de média renda. Então, o Brasil, por exemplo, se vocês forem olhar, cada uma das colunas representa 96, 2000 e 2007. E aí nós temos o conjunto das doenças crônicas não transmissíveis, mostrando que o Brasil já tinha uma queda nessas doenças. E se vocês forem olhar atentamente, ela resulta exatamente desse grupo de doenças cardiovasculares e do grupo da doença respiratória crônica, que são os dois grupos de doença que nós já sabíamos como fazer a prevenção a partir de estudos desenvolvidos, especialmente a partir da década de 50 e 60, que começaram a mostrar como fazer o controle dessas doenças. Então, como eu disse, em função do crescimento imensamente grande das doenças crônicas não transmissíveis globalmente, e dentro da expectativa de que é possível controlá-las, a Organização Mundial da Saúde começou, em suas assembleias anuais, a trabalhar com as nações, formas de fazer esse enfrentamento de uma forma global. Então, em várias reuniões, foram desenvolvidos indicadores, foram desenvolvidas estratégias. E, nesse período, entre mais recente, 2011 até 2015, o assunto, como eu disse, já chegou nas Nações Unidas. Em 2011, pela terceira vez na sua história, ela discutiu saúde. E, no ano passado, em 2015, quando foram feitos os novos indicadores para o desenvolvimento sustentável, dentro da saúde, foi incluída as doenças crônicas não transmissíveis. E a meta, então, é que a gente consiga ter uma redução importante em 2025. Então, quais são os alvos? Em primeiro lugar, bem em cima, vocês veem que é uma redução de 25% na mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Bastante ambicioso. Depois, nós temos um conjunto de fatores de risco. Consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de sal, atividade física baixa, aumentar a atividade física. E nós temos também, logo depois, objetivos que podem ser considerados, que precisam de estratégias populacionais para o seu enfrentamento, como o controle da hipertensão arterial, que se reduzirá com a redução do consumo de sal, mas que também envolve o setor saúde, porque precisa tratar adequadamente, com cobertura universal, os casos de hipertensão. E temos um outro, que é o do diabetes, que, na verdade, se vocês veem diabetes e obesidade, e eu queria chamar a atenção aqui, não há prevista uma redução numérica das taxas de prevalência de obesidade e diabetes. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides, por quê? E, por fim, então, essas metas que são realmente do setor saúde e que significa que nós precisamos disponibilizar para que pelo menos 50% das pessoas em alto risco para a doença cardiovascular possam receber as formas de tratamento no setor saúde para fazer essa prevenção. E o último é que pelo menos 80% das pessoas que têm essas doenças crônicas possam receber ao menos os medicamentos considerados essenciais para o seu tratamento. Então, quando se olha essas metas, elas não parecem tão ambiciosas, mas a dificuldade de alcançá-las é muito grande. Eu, por alguma razão, agora consegui mover os slides, até sem pressionar aqui, acho que estou recebendo ajuda de outro lugar. Então, aqui, por exemplo, eu queria mostrar para vocês a importância de disponibilizar medicamentos essenciais para quem tem essas doenças. As pessoas com diabetes tipo 1, quando eu fazia residência, por exemplo, não conseguiam insulina, nós tínhamos que internar o paciente para ele receber insulina, e aí, quando ele ia embora, ele ficava com uma dose limitada, e eles ficavam reduzindo diariamente a dose para poder dar conta até a próxima consulta. Esse era um mecanismo de sobrevivência das pessoas no Brasil. Com o SUS, felizmente, isso mudou, e vocês veem aqui a queda importante de mortalidade por complicações agudas do diabetes, onde o coma-diabetes e o ceto-acidoso-diabetes são a principal causa. Isso, infelizmente, não acontece na maior parte dos países de baixa renda e mesmo em muitos países de média renda. Ou seja, não há acesso à insulina. E, quando a gente for pensar em outras doenças clônicas, eu trouxe um exemplo aqui do diabetes, com quem nós trabalhamos mais, e nós tínhamos esses dados para mostrar, mas é uma questão muito importante o acesso aos medicamentos essenciais para o tratamento dessas doenças. E a OMS fez, dentro daquele pacote PEN, que estava mostrado no slide anterior, discussões de como fazia abordagem na atenção primária para o tratamento dessas doenças, e incluindo os medicamentos essenciais para o seu tratamento. Então, como é que nós estamos hoje em termos do primeiro indicador, aquele que é da mortalidade prematura, antes dos 70 anos de idade, por doenças crônicas não transmissíveis? Então, vocês veem que a alta probabilidade de morrer, para quem está entre 30 anos e morrer antes dos 70 anos, é maior do que 25% em todos os países marcados em cor de laranja. E eu vou agora para os países com baixa probabilidade, que são o amarelo bem clarinho, e vocês veem claramente que é nos países de alta renda. E aí os valores intermediários, então, no meio, incluindo o Brasil. Então, eu vou entrar agora diretamente na obesidade. Esse mapa vai mostrar para vocês onde nós temos hoje maior caso de obesidade, maior do que 25% da obesidade na América do Norte, na Austrália, especialmente, e também na Nova Zelândia, e mais baixa prevalência de obesidade em países da África. Esse padrão vai mudar rapidamente. Esse padrão vai mudar rapidamente. Nós vamos ver um aumento muito grande nos países de baixa renda, porque isso é o que está se observando nas tendências crescentes. Eu mostrei para os homens e para as mulheres, a prevalência de obesidade na mulher ainda é mais alta, mas o sobrepeso os homens já estão nos alcançando. Eu não estou mostrando aqui por falta de tempo. Então, o que pode se concluir sobre a obesidade? Primeiro que, se nós formos tratar as pessoas obesas, seja qual for a forma disponível hoje, nós vamos ter pouco resultado em termos de reduzir a prevalência de obesidade nos próximos anos. Por quê? Porque o tratamento não é tão efetivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque os casos novos continuam surgindo. Então, nós continuamos tendo casos novos de obesidade, e a única forma efetiva é prevenir o ganho excessivo de peso. Isso tem que começar cedo, tem que começar já em útero, na infância e adolescência, na gravidez e nas várias fases da vida adulta. Mas, com certeza, e eu acho que isso é um consenso, em quem trabalha nessa área, é de que dificilmente nós vamos alcançar as metas da obesidade proposta para 2025, embora, como eu frisei para vocês, é apenas sustar o aumento da prevalência, não é nem reduzir. E sobre o diabetes? Então, o diabetes aqui, eu tentei colocar os dois mapas no mesmo gráfico para perceber melhor a diferença. Nós temos 1980 e 2014, e vocês veem que aquelas baixas prevalências, que eram do azul escuro para o verde escuro, eram comuns em 1980 e sumiram em 2014. Então, essa é uma epidemia de grande preocupação, ela vem crescendo muito, ela vem crescendo de uma forma importante nos países em desenvolvimento, e vai ser muito difícil controlá-la. Aqui estão só alguns números para você terem uma ideia entre 80 e 2014, o que aconteceu de aumento, e, com certeza, nos próximos 10 a 15 anos, nós vamos ter a mesma taxa de aumento. Aqui são dados do Brasil, o Vigitel monitora as capitais brasileiras, perguntando se a pessoa teve um diagnóstico de diabetes anteriormente. Então, isso é o que nós chamamos de uma prevalência de diabetes a partir de um diagnóstico autorreferido. Eu ressalto isso, porque isso, na verdade, cobre cerca de 50% da totalidade dos casos de diabetes, porque cerca da metade das pessoas têm diabetes laboratorialmente, mas desconhecem o diagnóstico, porque os sintomas ainda não apareceram. Esse gráfico aqui foi gerado por dados do estudo ELSA, e eu mostro ali em azul o diabetes total. Então, aqui foi contabilizado o diabetes também laboratorial, e não apenas aquele já conhecido. E vocês veem que a prevalência é maior e que aumenta de uma forma importante com a idade. Então, se vocês forem olhar, por exemplo, acima de 60 anos, cerca de 30% das pessoas acabam tendo diabetes. E aí, eu queria que vocês prestassem atenção para aquele vermelho e verde que vem logo depois, que são situações que nós chamamos de glicemia intermediária. Então, isso são pessoas que alcançam um determinado nível glicêmico, que não é diabetes, mas que já carrega um alto risco de desenvolver diabetes. Então, 40%, 50% deles envolvem diabetes nos próximos 10 anos. Quanto? Vou tentar correr um pouco mais. Então, se esse é o prognóstico, cerca de metade dessas pessoas, nos próximos 10 anos, vão estar desenvolvendo diabetes. Ou seja, é impossível a gente imaginar que nós vamos sustar o crescimento da prevalência dessa doença. Eu trago agora apenas a atenção de vocês uma fórmula que está simplificada aqui, mas que explica bem o que significa a prevalência de uma doença crônica. Uma doença crônica, a prevalência depende não apenas dos casos novos, a incidência, mas também da duração da doença. E a duração é óbvia que depende da sobrevida. Então, se por um lado nós melhoramos a sobrevida das pessoas, nós estamos aumentando a prevalência da doença. E como nós estamos tentando melhorar a sobrevida de quem tem diabetes, infelizmente, isso é outro fator que vai fazer com que a prevalência dificilmente seja reduzida nos próximos anos. Aliás, esse é um problema com as doenças crônicas em geral, e é por isso que a gente se assusta muito quando a gente faz a previsão dos custos desse contingente todo de doenças crônicas para os próximos anos. Me ajuda a passar mais rápido? Então, os fatores que contribuem para a incidência da doença são o envelhecimento populacional, fatores associados à obesidade, que é o fator de risco mais importante para o diabetes, industrialização e urbanização, e para a mortalidade, melhorias da situação socioeconômica e do serviço de saúde. Aqui eu mostro para vocês que, no Brasil, a tendência é acreditar que a sobrevida das pessoas com diabetes de fato está melhorando, porque nós vemos aqui a queda das doenças cardiovasculares, e que é a causa principal de mortalidade das pessoas com diabetes. E, à esquerda, causas de mortalidade do diabetes, excluindo essas doenças cardiovasculares, e vocês veem que, pelo menos em mulheres, nota-se uma redução pequena, e em homens, uma estabilização. Então, mais um fator para explicar o aumento da prevalência. Agora, esse gráfico mostra... Dá para retornar? Ele mostra que foi estimado nesse artigo recente do Lancet que a probabilidade de fato de alcançar a meta globalmente é de 1%. Então, esse é um cenário bastante difícil. Próximo. Então, o que é que dá para concluir sobre o impacto do diabetes? Em primeiro lugar, que as complicações... O diabetes por si só, com seus sintomas, as suas complicações micro e macrovasculares levam ao diabetes a ser colocado como a sétima doença no mundo em termos de incapacidade. Em segundo lugar, o diabetes é um fator de risco para a tuberculose, e como já foi discutido antes, especialmente quando países não controlaram a tuberculose, isso passa a ser um ônus bastante pesado, o trabalho das doenças infecciosas e crônicas, simultaneamente. E, por último, chamar a atenção que, nessa estimativa aqui, os custos para tratar o diabetes e suas complicações somou quase um trilhão ao ano nessa última estimativa. Ou seja, os custos são realmente incríveis. O Lancet organizou uma comissão para trabalhar a identificação de atos e propor soluções para esse enfrentamento do diabetes nos próximos 10 a 15 anos. E essa reunião vai acontecer esse mês ainda em Hong Kong. Eu vou participar dessa discussão. Passe, por favor. Então, voltando ao diagrama lá apresentado no início, nos tempos contemporâneos, nós estamos tendo uma grande disponibilidade de alimento, mas ressaltando o alimento ultraprocessado, que, por si só, é um fator fundamental nessas epidemias. Nós estamos tendo uma marcada redução de atividade física, outro problema fundamental nas doenças crônicas. Nós temos a dupla carga de doenças infecciosas e crônicas crescendo, com, inclusive, doenças infecciosas emergentes ou reemergentes. Nós temos problemas da poluição. Eu vou apenas acentuar aqui a questão dos poluentes persistentes orgânicos, que têm uma contribuição importante para as doenças crônicas. E o aumento fundamental das desigualdades sociais dentro dos países e entre os países, que causa um problema muito sério no enfrentamento dessas doenças. Então, agora eu vou listar rapidamente os desafios para o século XXI, levando em consideração essas questões. Em primeiro lugar, as sociedades vão ter que se reorientar de alguma forma para desenvolver de forma sustentável alimentos, e que eles possam ser preparados de uma forma adequada para promover a saúde do indivíduo e também aumentar a mobilidade das pessoas no seu dia a dia. É preciso, também, dentro do desenvolvimento sustentável, tornar o mundo menos poluído. E aí, de novo, eu trago a questão dos poluentes orgânicos persistentes. Próximo. Produzir os medicamentos essenciais para o tratamento das doenças crônicas, que eu já dei uma grande ênfase para isso. E preparar o sistema de saúde para o cuidado crônico. Esse é um desafio imensamente grande, porque os sistemas de saúde estavam preparados para atender situações agudas. Aparece a doença, trata, e a doença vai embora. O doente crônico vive com a doença por muitos anos, e ele precisa de um atendimento continuado. E o desafio para fazer isso é muito grande. Há uma série de tecnologias de e-health agora, eletrônicas, para ajudar, inclusive, a fazer alguma coisa remotamente, por exemplo, monitoramento da glicemia, monitoramento do peso. Mas nós estamos ainda engatinhando em como fazer isso bem feito. É um grande desafio. Estar preparado para a emergência e reemergência de patógenos. Já foi muito exemplificado aqui o Zika. Nós não sabemos quais são as consequências das microcefarias que estão acontecendo. Próximo. E aí expandir e integrar a pesquisa básica, clínica e populacional, para que a gente possa desenvolver estratégias que sejam realmente custo-efetivas para a prevenção e o controle das doenças crônicas não transmissíveis. Obrigada. Eu chamo... Obrigada. 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 Obrigada.